Música Fontil lamenta a declaração do Ministro do Interior, neve ameaça a atuação de janeira, comandante geral, Benetele. A diretora executiva Fontil Valentim da Costa Pinto, lamentação, neve, relaciona a declaração do Ministro do Interior, Francisco Guterres, neve ameaça a atuação de janeira, comandante geral, Benetele, Benetele, cumpre a decisão política, o direitivo, a polícia reformada, atuação de limão nacional. No interior, o Ministro do Interior não tem uma instituição de janeira, 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 não tem uma instituição o reglamento interno não vai ficar. O público precisa de pânico, o que não vai ser o público. O Ministério do Interior já está a autoridade de tomar que vai estar com o trabalho. O público precisa de pânico, mas não vai ser prejudicado o funcionamento. Nós temos que fazer o dia que não vai ser a responsabilidade. Nós vamos fazer o dia do procedimento de Sérna Bec e lá precisa sair o dia para o Sérna Bec e ela é prejudicada quando vai ter o funcionamento operacional ali. Além de Inésia, mantém a confirmação com o comandante-geral Peneteli, comissário-geral André que da Costa me vê lá com o comentário. Antes, nem o Ministro do Interior Francisco Guterres declara ser a proposta e dá para o Conselho-Ministro ou de radia Estatuto Peneteli no Lóquedal para a Polícia Reformada ou de Rufali e Serviço. Mas ele retanou na aprovação o ministro do Interior russo e o comandante-geral Peneteli ato cumpre. Caso contrário, o governo se engenheira o comissário-geral Henrique Roussinha a cargo. João Carlos, marido da Costa, Ziamen.